A Nath tá aqui e eu vou dar um beijo nela de surpresa na frente de todo mundo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Fala, 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 fala. Sai, 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 sai. Que isso? O que tá acontecendo, viado? O que tá acontecendo? Tem uma maldade na minha cabeça. Mano, é o seguinte. Tem várias pessoas aqui em casa hoje e a Nath tá no meu quarto, rapazão. Ah, mano, o que ela tá fazendo no seu quarto? Mano, a gente foi correr hoje, a gente fez caminhada, tá ligado? Chamei ela pra vir aqui em casa. E, mano, tá ligado aquele vídeo que eu gravei em pipa beijando ela? Hã? Mano, hoje, rapaziada, eu vou beijar a Nath na frente de todo mundo que estiver aqui em casa. Ah, não, viado. Mano, eu vou chamar ela pra descer. Rapaziada, a Nath, mano, tem um pouquinho de vergonha, tá ligado? E, mano, eu vou chamar ela pra vir aqui embaixo. Na hora que ela estiver no meio de todo mundo, mano, eu vou tascar um beijo nela na frente. De todo mundo. Na hora que ela descer aqui eu vou beijar ela. Mano, tá o Thiago, tá o Sitiente, tá o Vitão, tá o Gabs, tá a mãe do Renan, tá a Ana Júlia, tá o Carlão ali. Quem mais tá ali em casa? Ah, o Vitão. Mano, tem muita gente aqui em casa. Tá o Renan, tá a Dani, mano, tá o Gui. Tá todo mundo, mano. Tá todo mundo, tá ligado? Eu acho que só o Renan não tá que ele tá andando de Ferrari, né, o Boquim. O Boquim também não tá? Não. Tá bom, mano. A Nath tá aqui e eu vou dar um beijo nela de certeza na frente de todo mundo. É, rapaziada, então bora. Mano, o bagulho eu acho que ela vai ficar com muita vergonha, sabe por quê? A Nath, ela tem um pouco de vergonha de vir aqui pra casa por causa que, tipo assim... Só tem homem? Só tem homem e tipo... E ela tava com roupa de academia e ela ficou lá no quarto e ela, tipo, não... Ela não sai, ela fica lá. Eu vou ter que chamar ela pra descer aqui e, mano, na hora que ela descer aqui eu já tenho que beijar, tá ligado? Mas ela tá também assim? Não! Ah, você vai ser do nada! Eu vou beijar ela do nada! Ah! É isso que o bagulho vai chegar hoje. Rapaziada, seu bagulho vai ser louco. Mano, Thiaguinho, seu bocó. Mano, vocês vão ver um bagulho muito louco agora. O bagulho vai ser... Fique blind, né, pai? Eu vou... Eu vou chamar a Nath aqui. Mano do céu. Eu tô tremendo. Nath, é... Fazer o favor pra mim, pega aquela garrafa d'água que tá lá no meu quarto e traz aqui embaixo pra mim, coloca a água que eu tô com sede. Mano do céu, eu tô nervoso, véi. Rapaziada, eu tô vendo onde que eu coloco a câmera aqui, ó. Pra pegar bem escondida. Ai, o Coronado, fica bem de longe, mano. É melhor você. É, você fica de longe. Rapaziada... Eu tô vendo tudo aí. Uau Muita de Zoom. Pau-pau-pau... Quenceros, o Café da Saga... Eu tô com fome. Quero merendar. Quero merendar. Pão com mortadela! Graças a Deus! Só uma dietinha? Cadê o do Léo? Que isso? Que que é isso? Oxê, oxê, oxê! Sai daí, sai daí! Tá louco? Como é que eu conheço essa casa de família? Nossa! Tem uma criança ali, ó! Ai meu Deus! Eu tô com vergonha! Agora assume, agora assume! É, eu tô namorando? Tá namorando? Tá namorando? Tá namorando, Nath? Não! Vamos ver assim, ó! Não sei eu, né? De novo esse cara! Nossa! Nossa! Eu fiz isso! Lá em Pipa! Véio do céu! Eu não sei quem ficou com a Yorga! Soltando em Pipa! Soltando em Pipa! Uia! Você consegue! Você fez pro Uia! Mas você consegue! Se não tiver tudo aqui pra dar uns beato! Mano, a Tamise não consegue! Ah! Nossa, cara! Ficar perdendo os outros! Que isso! Que isso! Os dois! Os dois! Vamo ver! Vamo ver! Só um beijinho! Só um beijinho! Só um beijinho, rapaz! Vem cá! Então vem! 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 Tô tomando fora até de homem! Não tem namorada! Não tem namorada! Não tem namorada! Não tem namorada! O namorado é? Vai vir! O namorado oficial! É! Quantos meses, Leandro? Dois meses! Seis anos! Não tem namorada! Fala você, Renat! Fala você! Fala! É! Então, gente! Ele me vê assim de bobeira! Vai me beijo! Mas não tem nada mais que isso! Ai! Mas quem não quer nada? O Léo ou você? A Nath! A Nath! A Nath me ilude, velho! O Léo tá envolvido numa academia agora! É! Vira o meu olho assim! Eu acho que os dois querem! Eles querem assim! É! Ninguém assume, né? Foi um beijo! A Nath já me ligou! Ah, pronto! Dinheiro! Eu! Ah! Vocês viram ser juntas daqui a 15 anos! Léo, ela te conheceu na sua pior fase, né? Quando você era... Meu Deus do céu! Na escola! Quando você nem tinha braços fortes! Não, naquela época lá... Era aí, mo! Era aí, mo! Tinha um abelão! Só de restart! E hoje eu sou mandraque! Você gosta desse estilo? Hoje eu sou mandraque! É! Eu acho que isso aí é só fogo de banha! Eu também! O negócio é meter aliança e se foda! É! 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 É uma mensagem bonita, romântica pra cada um! Vai! Vai! Discurso! 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 É só um beijo perto de nós aí! É! Vai! Vai! Ajoelha! Ajoelha! Vai! Sra. Hele não tem dinheiro que ele fez! Desde o dia que eu te conheci... Foi uma pessoa nova! Eu... Do nada uma aliança! Do nada! Deixa a Tamiris ver que você tá arrancando a aliança. Faz 12 anos, rapaz. Mexe nisso, não. Olha, Nath, eu vou também... Você vem aqui pra ver a cara da rapaziada, vai. Ó, Nath, desde o dia que a gente se conheceu, eu sabia que não tinha outra mulher na minha vida que podia me fazer feliz igual você faz. NOOOOOO! Gado pra caralho! Que isso? Eu quero ver o metaforando agora. Vai, vai! Vai você, vai você! Gado! Desde o dia que você... Cortou aquele cabelo, eu vi que... Cala a boca! Desde que você bateu a primeira moto até a quarta moto, eu tava junto com você. Ai! Deixa eu pensar... Igual eu. Um tempo, Rábio? Já me deu um tempo, velho! Começou! Já me deu um tempo, né? Já me deu um tempo, né? Já pediu um tempo. Nossa, não tem palavras. Tem. Ai, você deu o que? Você sabe que cobra é sinônimo de traição, né? Nossa! Isso! Ih! Chifro! Ó, mas né, ó, eu vou falar um negócio. Apareceu recomendado pra mim, um vídeo, acho que era um ano de vocês juntos, que a Nath cantava pra você, mano. Foi! Viu? 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 Não tem mais, não tem mais imutuação, porque já teve muita. Vem! Eu tô amando sozinho. Tipo, não tem mais o que falar. Eu vou comprar uma outra JBL pra ela. Já comprei? Tá bom, JBL! Mas eu tô nervosa. Por que? Porque ela canta, ela precisa escutar. É, eu comprei a água. Vai, eu tô esperando. Vai. Léo! Uou! Desde que eu te conheci, eu sabia que você era pra mim. Só que depois que terminou, eu não esperava que você ia. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela puxou e não. Ai! Ai, gente, é isso então. Vai fazer seus afazeres. Vai, 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 vai fazer. Você não vai ser padrinho? Vai, depois, depois. Eu quero falar por vocês, mano. Não, é estranho. Mas eu torço pra vocês ficarem juntos. Vocês são um casal massa. Tanto que quando vocês eram só amigos, a gente sempre torcia por vocês. Fica aí, vocês acabam se atingirando. Porque eu achei esse pique-pique deles é alguma coisa desde a escola, assim. Já deve ter tido alguma coisa lá atrás. Não, foi seis anos juntos. Metade do seu já, Tiago. Já tá com três filhos, já. Uma perolinha. Uma perolinha. Bagulho louco? Vocês são muito novos, né? É, que não é novo, né? Eu conheci a Nath quando ela era feia. Quem era feia? A Nath? Você era feia. Não, eu era pior. A Nath foi bonita. Agora você? Não, ela era mais bonita que eu. Editor, põe uma foto do Neo. Emo. Emo. Vai lá, galera. Agora uma foto minha e da Nath juntos naquela época. Não, não dá pra saber quem era. Não, a Nath... Mano, vocês estão me ofendendo no vídeo depois de me beijarem. Não, mas é porque agora você é comigo. Eu não tô entendendo. Você sente amor por mim? Sim. Eu aceito, Leo. Pode pedir. Vamos embora daqui. Vem cá. Vem, vem. Mano do céu. Oi. Meu Deus do céu. Nath, o que você tem que dizer? Nath, o que você tem que dizer? Eu sempre me gostava de fazer isso. Eu não sei que falar. Eu fiquei nervosa, com vergonha. E agora foi na frente de todo mundo real. Foi. Meu Deus do céu. Nath. Olha. Gente, pra vocês verem. Segundo beijo. E a gente fica assim, ó. Não me olha. Tô com vergonha. Vai falar, vai. Gente, eu vou fazer o seguinte. O que? Você vai pedir em namoro? É isso? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, rapaziada, deixa muito like. Foi bravíssimo. Eu fico com um pouco de vergonha ainda, mas... A gente tá te conversando, né, Nath? Vai dar tudo certo, né? É. No tempo de Deus, né? Porque no meu já passou, né? No meu tempo já passou, porque... Pô, você tá esperando eu pedir? É isso? Pode ser. Você quer pedir? Não. Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí.